E aí e é isso aí Bora lá e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descessor f15 é strike é o título deve ser lançamento de GBU 12 é vamos fazer um testezinha aqui de alguma coisinha aqui então vai ser um teste simples estamos aqui no mapa do Cáucaso lá em cima lá perto de Beslan deixa eu ver se é isso mesmo e isso Beslan essa área aqui do mapa ela é muito bem vazia vamos lançar uma GBU 12 nenhum desses alvo aqui beleza coisa simples e vamos fazer é na verdade é como se fosse um teste que não é tutorial não então eu vou falar alguma e depois vocês perguntam peraí parece que o desempenho aqui caiu e se descer essa é foda aqui ó tá dando umas piscadas ali e se eu fiz um vídeo ali foi assim que eu comecei a gravar o trem começou a cair de rendimento aí de ser beleza só eu ia ali para trás para eu ligar um sensor peraí é isso aqui ó isso aqui é para usar o pode TGP aqui ó e como as funções desse assento é que o lado da frente tá compartilhado tá compartilhada lá no editor é só para facilitar a minha vida é só fazer um negócio aqui é só pegar o mapa aqui e para quem acompanhou o meu canal aí peraí deixa eu dar um zoom aqui eu eu mostro eu coloquei nos vídeos do canal é só se acessar o link aí como é que você cria esses aí ponte aqui ó no caso aqui do aí ponte que tá esse trem aqui é o três ponto esse aqui aonde está o nosso ao e o nosso local de teste né peraí e deixa eu decolar rapidinho aqui e aí eu ligo o resto dos sensores Beleza o opa que que tá vendo deixa eu distanciar aqui tá tudo ok bora lá let's fly vamos voar GBU-12 lá é lançamento simples bora lá a potência máxima e aí o hobby barata trem de pouso lá dá uma trimadinha que ele gosta de subir que nem um foguete e se você deixa ele vai até 15 a beleza estabilizado e ele é só tirar essa potência toda aqui que eu não preciso de seguir todo beleza e a lá ó ó o sensor aqui do tgp já já tá carregando deixa eu ir adiantando ele aqui e até pode até pode só você faz aqui ó e ela falei já carregou Beleza enquanto ele e bom carregou Beleza e reduzir um pouco esse aqui e vai ser um lançamento simples e rápido pessoal isso aqui não é tutorial não também tô aprendendo então tá aqui não vou nem mexer no código o código do laser que é 16 16 8 8 é deixa eu ver aqui armamento já vamos ligar o master arma posso ali tá a nossa vida e é você vem aqui em menu armamento armamento layout vamos eu tô com duas GBU 12 é vou até mostrar um negócio aqui no setup você vai passando viu as armas estão nas duas abas aqui GBU isso aqui é o layout das armas que ele carrega né GBU 12 que é o que eu quero aqui ó peraí e eu tenho o GBU 12 B e 12 C pelo que eu li lá no no fora é a do é a GBU 12 C marca aqui marca aqui volta aqui marca aqui marca aqui marca aqui marca aqui Beleza deixa eu colocar o sensor lá no waypoint 3 que é peraí sai 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 o waypoint 3 aonde tem o nosso salvo no caso aqui voltei de subir um pouquinho aqui peraí e eu ponho 3. e do enter beleza eu vou colocar no modo AG e o nosso tem pode vai para lá você quer ver a lá beleza já foi para lá quanto isso nós faz a manobra aqui deixa eu deixa eu reduzir aqui senão chego rápido demais a ideia era subir para 20 mil acho que não vai dar tempo não eu vou terminar de configurar o armamento ele só apontar para lá e ligar o piloto automático tem uma coisa que eu vou ter de usar muito aqui vai ser o piloto automático e o piloto automático desse aqui até essa data de hoje tá melhor do que o do aqui ó Oi ó ó opa beleza ela o sensor lá no solo e deixa eu ver se eu consigo subir para 20 para o para mim para 15 mil aqui e vão gastar dinheiro do Conteboente gastar o dinheiro do Conteboente sobre criatura 15 mil, deixa eu ver se dá pra chegar nos 20 Nossa senhora, isso aqui que é máquina Nem é à toa que ele carrega um monte de combustível Quando você aponta pro céu, o bicho comeu as libra Olha lá, ó Nossa senhora, beleza, beleza, tá bom, tá bom, tá bom Tira isso aí Deixa ele apontar lá, deixa eu ligar o piloto automático Deixa eu correr ali porque o trem já tá bem próximo ali Vamos ligar o app, altitude, start, beleza Agora é só com ele ali Deixa eu terminar de configurar aqui Vem aqui em alto É, vou lançar as duas bombas, beleza Eu acho que não vou nem mexer no fuse Não, não, não Vou mexer não Beleza Vamos colocar essa tela em soy Essas telas em soy aqui, tá vendo esses pontinhos? Beleza, vou dar um zoom aqui Beleza Aqui você troca a cor Aqui você troca o sensor Deixa eu colocar isso aqui E aqui você dá um expand Depois eu mostro os controles pra você Só dá outro zoom aqui E morreu, morreu Quanto mais zoom, menos o sensor se movimenta, viu? Isso aqui não é tutorial não, pessoal Só pra ver como é que eu tô aqui Vou dar um designate Beleza, já tá tudo ok Deixa eu testar o laser Laser Laser, tá belezinha Que nem tutorial não, pessoal Só fazendo um testezinho aqui Piloto automático ligado Ok, só aguardar a bomba Chegar no seu área de lançamento Olha lá, ó Marcado que nem mosca Deixa eu dar um zoom aqui Pra ficar melhor pra vocês Senão o sensor começa a descer ali Eu não vejo Vamos deixar assim Dá pra ver aí, pessoal? Isso aqui não é tutorial não Bomba descendo Beleza Do GBU12 O laser está no automático Vamos ver se ele acerta Deixa eu desligar o piloto automático aqui Pra se eu precisar fazer alguma manobra Como é o primeiro lançamento meu E é o que vocês estão vendo Vamos ver se não erra o álbum Olha lá, ó O disparo do laser está no automático Vamos ver o que vai dar isso aqui O que eu falei? Vira pra cá, criatura Pra direita A princípio deve acertar Cadê minhas bombas? Olha lá, ó Na mosca Deixa eu tirar o brilho aqui Desligando o laser Ah, desliga também o tamanho automático Deu pra pegar aí, pessoal? Não é tutorial não Como eu falei Isso aqui é só pra ver como é que a gente está A gente vai fazendo os testes E depois mostra pra vocês Depois eu vou fazer um tutorial Quando tiver todas as informações Na ponta da língua Pera aí Pera aí Pera aí Não sei não Pera aí Pera aí Aí, ó O alvo destruído Tinha dois aqui Agora só tem um Saindo da pausa Ixi, o trequinho ficou atravessado aqui Deu pra pegar aí, pessoal? Agora sim Melhorou DCS World F15E Estrada É só fazendo um teste de lançamento de GBU12 aqui, pessoal Estamos no mapa do Cáucaso Nessa horária aqui A iluminação ficou boa Eu tentei fazer lá no mapa De nevada A iluminação não estava me ajudando Esse aqui é só um teste Depois eu vou fazer um tutorial completo do lançamento Só quando eu tiver as informações Mais na ponta da língua Tem de ler o manual, pessoal Só passei o oi rapidinho lá Valeu Naquele esquema, pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha aí Não gostou? Dá o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo, pessoal Senão o YouTube não distribui Esqueça um teste Valeu Fui Tchau Tchau Tchau